E aí galera, aqui é o Rodrigo Bispo, estou aqui para falar de mais um rotontão da linha RP Dronos Compact Line, que vem com esse ar original de bateria, parafuso original de bateria, né? E aqui ó, essa pecinha para você colocar um instante de prata ou clamp. Esse aqui vai para o meu amigo Giovanni Gior de Contagem Minas Gerais, né? Quem quiser adquirir galera, é só entrar no zap 7381983816. Essa coisa especial, né? Está até combinando com a minha camisa, né? Uma homenagem aqui aos autistas, né? E o mês da consciência, né? Do autismo. Deixa eu ver a carata aí. Valeu galera, um abraço aí no seu amigo Rodrigo Bispo. Valeu galera!